Salve família! Começando mais um vídeo Vídeo diferente pra vocês né rapaziada Agora Vou mudar um pouco dos vídeos do canal né Tá fazendo os daily vlogs agora aí Que eu vou pegar o carro né Falei pra vocês Galera não vou pegar o carro branco mais Que não deu certo pra ele pegar Entendeu? Então vou pegar o preto, um preto Beleza? Deixa eu ligar a luz bem aqui A luz aqui tá foda Beleza? Vou pegar um pretinho galera Tô indo em Marabá ali na cidade mais próxima Aqui da minha cidade Tô indo buscar lá, o GoPro chegou né galera Chegou, vamos buscar E pegar um celular também pra minha irmã Comprar o 11 que ela vai comprar Então acompanha o vídeo aí, vou comprar a minha passagem também Amanhã eu tô descendo Vou gravar tudo pra vocês, como tá o carro Chegando lá, beleza? Espero que vocês gostem do canal Desse vídeo agora assim mais diferente né Eu até gosto também de vlogs Nunca fiz né Mas eu gosto, eu sempre assisti o Toguro Esses caras que fazem esses vlogs Tá beleza? Tamo junto Não pode faltar né galera Não pode faltar a grana Rapaziada, casa de homem solteiro Olha como é que tá Olha É menina, mulher faz falta hein Galera, vou tá mostrando aqui pra vocês Rapidinho ali a Minha chuteira né As chuteiras As antigas que eu tenho Tá tudo aqui ó Em breve vai ter os vídeos delas Tem outras também Que acho que tão pra ali 4 galera Mas aí Aquela aqui da da Shopee né Vocês viram? Chuteira morta Olha aí rapaziada Quase não tem tênis o garoto Beleza? Daqui a pouco eu Daqui a pouco não No próximo vídeo eu vou fazer pra vocês O O vídeo das chuteiras antigas Também da minha casa eu vou fazer Ó Aqui é a minha loja galera Tem um outro ali também Próximo vídeo vai ter vídeo Vai ter Pegando um boião aqui né rapaziada Comidinha fit ó Só aquela carne moidinha Proteína e um carboidrato de amacaxeira Beleza? Olha quem tá espiando ali ó Chico preto Chico preto Então galera Vou também fazer o vídeo lá da Minha transformação corporal Que eu fiz um vídeo Dos antigão mesmo Dos inscritos antigão Vai saber o que eu tô falando Tem um vídeo aí do Do Quando eu tava de peso né Quando eu Eu tava bem gordo galera 85 quilos galera 85 Hoje eu tô com 70 Perdi 15 quilos Então Vai ter vídeo também Agora vai ter muito vídeo galera Que eu também Eu comprei a GoPro né Pra fazer mais isso Pra A gente tá melhor E vou comprar outro celular também Porque esse aqui é 32 E eu vou comprar de mais giga Beleza? Tá vindo conteúdo bom aí galera Vamos bater esses meus inscritos logo aí Tamo junto Tamo indo agora galera Os caras Os caras E a GoPro E a minha irmã E é pra quem não conhece Se achando Minha mãe Lá em cima não tá Os seus tarados Aí rapaziada Acidente em trânsito Gente Vem atrás já Gente Olha galera Ligou Tem que ter atenção demais Rapaziada Chegou Ela chegou Hein Vamos pegar a caixinha aqui Olha aí galera Ó O canal tá saindo com tudo O canal Vamos sem enrolação Senão já pegou alguma coisa Pacha pra arrasar O GoPro chegou Hein Daqui a pouco Eu vou mostrar o iPhone 11 Da minha irmã Pra vocês Deixei ela ali Fui fazer um Check up ali Já já nós Nós Mostra o iPhone Lembrando que essa câmera aqui Galera É da GoPro Ela é original Só que ela não é nova Ela é semi nova A nova dessa aqui Era muito cara Então não compensava Pra mim Então Comprei a semi nova Ó Bolsinha Bonita Olha galera Olha aí galera Ó Tu é doido É linda demais galera Ela é linda Eu não sei nem como é que liga Não sei se esse botão Olha galera Já vê com carga Hein Tamo aí Olha Cartão Tem que ter o cartão Galera Ah Ixi Acho que não tem bateria não Descarregou aqui Mas galera De antemão Já gostei galera De antemão Pesadinho Original mesmo Não sei nem como falar Deixa eu ver o que que vem mais Galera Olha o que vem na bolsinha dela Vou tirar aqui pra vocês Que eu sou foda né Eu mostro é tudo logo Ó Cola 3M Isso aqui é outro suportezinho Deixa eu ver o que vem mais Mais o suporte Cola 3M Olha galera O cara mandou um cartão Aqui é o cabo né galera Cabozinho Caiu 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 Olha E aí rapaziada Merece o like Nem tio Olha só galera 16 GB 16 GB Hein galera Vamos já Vamos abrir o danado Vamos abrir Pra ver o que que dá agora Tava ansioso demais Pela essa câmera Rapaziada Que agora eu vou buscar o carro Né Eu vou fazer já Viagem com ela Pra Pra vocês É Galera Eu não Eu não Não vejo Ah não Tem outras coisas Bem que ainda Pra mostrar Mas calma aí Galera Deixa eu logo Tirar logo o cartão Aqui Que eu olho aqui Ai caramba Esse aqui é um Pra sair demais Não tem nada aqui Deixa eu pegar essa chave Vem que Ah Aí Galera Vou botar aqui logo nela Não Vou logo ver O que vem nessa caixinha Vem alguns acessórios Né galera Ainda vem alguns acessórios Aqui Ah galera É a case dela Fez a prova d'água Com certeza É galera A case é a prova d'água dela Vocês podem ver Deixa eu ver como é que Eu não sei nem Acho que ela é bom Tem É Isso mesmo Olha aí galera Coisa linda Show dó do papai Né galera Tá aqui Galera Enfiar o cartão Vamos ver Vigou né Vamos ver se ela Acho que não tá Com bateria Já tá gravando Aqui galera Olha aí Chama Brota Salve rapaziada Finalizando o vídeo Assistindo o jogo do Palmeira Palmeira Então galera Não deu pra me mostrar o iPhone Porque O cara lá não tinha O de 128 gigas Minha irmã quer o de 128 Então vai ficar pro próximo vídeo Eu faço um vídeo pra vocês E mostro Então ó Aqui já tá Passagenzinha Tal Vou buscar o carro amanhã Vou fazer o vídeo pra vocês também E lá tem shopping Galera Eu vou me encontrar com ela no shopping Se tiver um outlet lá Alguma coisinha de chuteiro Já faço também pra vocês Beleza? Agradeço demais galera Vocês aí Espero que vocês gostem Desse novo modelo de vídeo Que eu vou fazer vlog E Conto com vocês aí galera Que eu possa deixar o like Antes de assistir Já deixa o like já Quem não é inscrito E quem é inscrito galera Só agradecer Tamo junto Valeu